A CIDADE NO BRASIL Tínhamos uma festa de agosto, dedicada à Rainha Santa. Quando era em agosto, na segunda quinzena de agosto, havia uma festa. E depois, também três dias. A gente éramos festivos. Havia três dias de festa, em honra do Nosso Senhor da Rainha Santa Isabel, na Arção Sebastião. E os bailaricos eram tudo aqui. Aqui neste Largo. O Largo era maior. E eram sempre os bailos das festas e do Ciro, eram sempre aqui no Arminos. E então, nessa altura, o pessoal que estivesse por fora, eu por exemplo, estava em Lisboa. Fui para Lisboa, lá para o pé de uma senhora que me tinham arranjado. E a senhora teve uma depressão no mês de junho. E a filha dela mandou-me para casa, para a casa da minha mãe. E eu vim. Mas, quando fui para baixo, quis vir à festa de agosto. E ela não me deixou. Eu vim-me embora. Tive que ir à festa na mesma. Eu dizia-lhe assim, deixa-me ir, Nina, deixa-me ir. Que eu vou num dia e venho de outro. Até não ia. Era o melhor correio que eu ia lá para baixo. E me apanhando cá na festa e logo a roubei. Ai, não pode ser, não pode ser. Mas já uma irmã minha que estava lá em Lisboa também já tinha vindo. Já tinha ido lá pedir para deixar as... Enquanto foi comprar os bilhetes para ir para cá, deixou lá a mala de cartão onde eu estava. E ela veio-se embora. Quando ela veio, eu ainda fiquei com mais vontade de vir, já se veio. E, como ela foi pedir outra vez, ela não me deixou vir e me embora. Quando cheguei, fazia-se as bandeirinhas e os doaços e as coisas para aqui, para pôr no sírio, no ar, para se enfeitar o largo, numa casa que hoje está toda deitada abaixo. Era a nossa antiga casa do bairro. Ali é que se faziam as bandeirinhas para se enfeitar. Depois aqui, no largo, eu punho essas bandeiras no ar para se enfeitar aqui a ermida. Quando eu vim para cima, cheguei antes de ir para casa e fui ali ver a minha irmã. Porque ela estava lá a arranjar as bandeiras que já tinha vindo e para de servir também. Ah, coitada, estava lá tão bem, quando viu entrar a porta para dentro, pôs as mãos na cabeça assim, ai, o pai. Paciência. Fui pôr a mala de cartão lá em casa da minha mãe e vim ajudar a fazer as bandeiras. Quando cheguei, era noite. Quando cheguei com uma beira, já tinha vindo do trabalho. Cheguei em casa, fui-lhe falar. E dizia-lhe assim, a minha mãe já lhe tinha dito que eu não tinha vindo embora. Olha, filha, viesse-te embora. A bexinha está à tua espera. A bexinha que era a quinta ali embaixo. A bexinha está à tua espera. Ele não ralhou comigo. Mas eu já sabia que era assim. Quando era aqui nas festas, aqui na ermida, que era de semana até de manhã, sem estas casas, porque ia baixo a correr, chegava à casa, montava de roupa e ia para o outro lado. Lentamente bem. Ainda me doía, não. São coisas que fico na ideia.